Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 16 de abril, sabadão, estamos aqui na válvula que libera as águas do açude Castanhão para o rio Jaguaribe essas águas que vão em direção aí ao vale do Jaguaribe sentindo aí a Jaguaruana, até desaguar no mar só que pessoal, devido aí as poucas chuvas dos últimos dias as águas que estão desaguando lá na barragem de... a última barragem do rio Jaguaribe, em Itaissaba, lá com o Fortin são águas das chuvas, essa água aqui só é 1500 litros por segundo é mais para manter o nível do rio, né pessoal, porque as chuvas nem todo dia ela vem quando ela não vem, a válvula aqui mantém o nível do rio que é muito importante aí, para abastecer as principais cidades do vale do Jaguaribe e a vazão hoje é de 1500 litros por segundo 1500 litros por segundo olha aqui ó, mais aqui acima as comportas lá, as comportas do vertedouro vamos girando aqui aqui tem a parede, o CCR, né, de concreto mais ali ó, tem a estação de bombeamento que é a EB Castanhão que hoje está bombeando 1681 litros por segundo para o perímetro irrigado não é as águas que vão para Fortaleza, pessoal está tudo parado, não está indo a água do Castanhão para Fortaleza olha aí, deixa seu like, se inscreve no canal até o próximo vídeo, valeu pessoal, valeu, hein